Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adoriar com tudo que sou e te ter glória Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver No vale, no monte e adorarei A ti o canto glória Aleluia 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 Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração E esconder os Teus braços Oh Pai Toda minha alma desejo a Ti Junto com os santos eu canto Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia